Então, gente, eu vou fazer o tapete aqui pra essa sala. Essa salinha. Eu vou usar esse tecido, ó. Vou usar esse tecido que eu acho que combina aqui legal. E eu tenho outro tecido aqui que eu vou usar como forro. Aí eu tenho esse tecido, ele é muito grosso, ele é bem grosso e pesado. Eu vou usar como forro pra esse aqui, colocar na parte de baixo. Eu acho que vai ficar bom esse tapete aqui. Então, vamos lá. Vou tirar a medida. O certo é o tapete ficar um pouco embaixo do sofá. Pelo menos um tanto assim, embaixo do sofá. E vir até aqui na direção do móvel. Porque geralmente o móvel é encostado no chão. Esse não é encostado no chão, então eu posso colocar inteiro. Então, eu vou ver quantos metros tem ali, pra ver se dá pra vir inteiro. Até um pouquinho aqui embaixo do sofá. E vou ver se dá pra pegar todo esse, o tamanho do sofá. Não sei se vai dar. Vou medir e falo pra vocês. Ó, no comprimento não vai dar. Vai faltar lá um pedacinho. Aqui ó, vai faltar uns 10 centímetros pra completar. Então, eu vou fazer ele, vou usar a largura. E esse pedaço aqui que vai pra debaixo do sofá. Essa cor tá ótima. Combinando aqui, tem vários tons, ó. Viu? Combinou bem. Vai ser esse mesmo. Então, gente, deu 1,45 por 1,45. Aí agora, eu tenho que medir o forro que eu vou cortar. 1,45. 1,45. Daqui. Aí agora... Eu vou dobrar até o 1,45 que eu fiz aqui. De 1,45 aqui. 1,45. 1,45. 2,45. 2,45. 2,45. 1,45. 2,45. Aí, gente, é muito fácil agora. Agora, esse tecido aqui do forro tem o mesmo tamanho do outro tecido. Então, o que eu vou juntar? Os lados direito com lado direito. Direito com direito. E vou fechar todinho, deixando um pedaço para desvirar. Vou fechar na beirinha e vou deixar um espaço para eu poder desvirar. Você pode fazer com o tecido, botar uma cobertinha aqui embaixo, você pode colocar aquele feltro. Se você quiser que fique mais quentinho e mais grosso, pode colocar feltro nessa parte de baixo. Coloca o que você quiser. Eu vou colocar esse que é o que eu tenho. O que eu tenho é o que eu tenho é o que eu tenho. Agora, eu venho no cantinho e faço aquele corte para poder ficar aquele biquinho. em todos os cantinhos. Em todos os cantinhos. Nos quatro cantinhos. Gente, é muito fácil. Às vezes você vai pegar um tapete caríssimo. Se você tiver condições, tudo bem, né? Mas se não tem, às vezes não tem condições de comprar e fica sem ter um tapete para fazer uma decoração legal, porque não sabe fazer. Acha que é difícil. E não é difícil. Agora, eu vou desvirar ele todinho. Aí, eu venho no cantinho, aperto aqui e puxo. É o mesmo processo para fazer um tapete para botar do lado da cama, para fazer um tapete para botar na saída do box. Ó, eu fico o biquinho aqui perfeito, tá vendo? Agora, gente... Eu vou acertar bem acertadinho assim. Vou passar uma costura aqui, ó. Dois dedos. Vou fechar lá aquela boquinha. Primeiro. Deixa eu achar ela. Vou fechar primeiro essa boca que eu fiz. Vou fazer assim. Vou passar uma costurinha na beirinha. Você pode costurar na mão também, para ficar bem perfeitinho. Mas aí, esse pedaço aqui eu coloco para debaixo do sofá. E aí, eu vou fazer assim. Ó como que ficou Bem acabadinho Agora eu vou fazer aquela costura De dois dedos Eu resolvi, eu vou seguir Esse desenho Vou seguir esse desenho aqui e aqui Aqui e aqui Vou ajeitando Aí não tem o risco de ficar torto Gente, detesto enfiar a linha na agulha Ah, qual a parte que você não gosta Na costura Quando tem alguns clientes que é chato E Colocar a linha na agulha Prontinho meu povo Tudo costuradinho Aí eu fiz na beirinha também, todinha Pra ficar mais bonitinho Aí agora o que eu vou fazer? Vou dar uma passada nele E vou colocar lá no lugar pra gente ver Como é que vai ficar, tá bom? Olha gente como que ficou Ele não tá bem esticadinho porque O sofá é pesado Aí tem que alguém Levantar Ele pra mim Pra eu poder Colocar direitinho Esticadinho Aí ficou assim, ó Como ele é do mesmo tamanho Eu posso colocar ele com a trama Assim Ou assim Tanto faz Ele tem o mesmo tamanho 1,40 por 1,40 Aí, ó Esse tecido É da Senas Decorações Lá tem esse tecido E muito mais Gente Você fica doida É o parque de inversão Das costureiras Dos artesanatos De tecido Pra você que faz Patchwork Vocês que gostam de costurar Lá é o lugar certo Você fica doido lá Você não sabe o que fazer Eu Sou muito grata As meninas Que trabalham lá Que elas têm maior paciência comigo Eu chego lá Eu acho que elas devem pensar assim Lá vem ela Porque eu chego Eu fico numa dúvida E elas ficam me mostrando E sobe E desce Com rolo de tecido Pra me mostrar Esse puff É da Senas Decorações Também Olha Nossa parceiraça aqui Tá sempre comigo Desde o começo Do Do canal Esses tecidos Também É tudo Da Senas Decorações Fica aqui Bem pertinho Da rodoviária Em Silva Jardim Corre lá Com certeza Vai ter um tecido Que você vai gostar Ah Lá também vende coisas Pra casa Pra decoração de casa Tá bom? Olha Eu achei que Super combinou Essa estampa Tá vendo? O tom da parede Com 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 esse Aqui Com esse cinza Aqui tem todos os tons Eu posso Ousar Agora Nas decorações Gente Se vocês tivessem ideia O quanto Essa torneira Tá me incomodando Mas Eu tenho que Aprender com a paciência Eu estou Eu estou passando Pelo teste Da paciência Porque Eu sei tirar Só que O lugar De desligar A água É algo Que eu não alcanço A minha escadinha De três degraus Não alcança lá E Então Eu vou Ficando Assim Eu procuro Não olhar muito Pra ela Então Gente Desse jeito Que ficou Eu Amei Comenta aí O que você achou Se tá legal Se tá ficando legal A decoração Devagarzinho A casa vai criando memória Vai criando História E Vou colocando Meu jeitinho E E não Esquece É sempre Muito bom Ter você Aqui comigo Beijinho Tchau Tchau